Espere, tenho uma chave para esse portão. Não podemos fazer barulho. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vejam, ainda estão vivos. Você não estava brincando sobre esse lugar, né? Aqui tem que tentar, aquele cara lá dá para escapar, o problema é o outro cara ver a gente. Vou dar uma explorada na casa para poder pegar as coisas, ver se tem alguma coisa e não gastar bala. Aquele cara ali não me vê, o problema é o outro. Se eu pegar aquele ali, já fica mais tranquilo. Vou pegar aquele lá, mas ele está longe de aberto, vou pegar ele. Ele vem para cá, eu pego ele e pego o outro. Ih cara, olha quem está aqui cara, tem um aqui ó. Aquele ali ele vê cara, a gente. Vamos ver o outro. Eu tenho coisa aqui né, mas só que eu estou... Ah não. Vou dar uma garrafada nele, isso aí fica mais... O cara está nervoso mano. Vem cá Bill. Mata ele aí Bill. Ainda não matou ele. Vem Bill. Ele está dando um bote longe de aberto. Vai Bill. Oh Bill. Isso Bill, isso aí Bill. Tem que ser assim galera, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, se ficar... Aí ó. Deixa eu ver se tem alguma flechinha para eu pegar. Pelo menos uma flechinha aqui ó. E duas flechas. Agora fiquei com uma flecha só. Agora ferrou. Mas é melhor a flecha do que as armas, está vendo? Tem uma arma aqui ó. Ainda tem a Snipe ainda. Cinco balas de Snipe. Quatro de pistola. E treze de Magnus. No momento que já tiver as armas tudo cheias ali, aí eu vou começar a usar. Entendeu? Se vocês me dessem uma arma, eu podia ajudar a matar esses desgraçados. Mas agora eu não vou. Cala a boca. Eu não vou... Eu não vou, é como é que se diz, é... Gastar bala de necessário se está para passar, entendeu? É o punitivo mais. Eu quero mostrar aqui para vocês aí, porque senão depois... Olha lá, está vendo? Não dá nem para mudar a dificuldade. Está no verde. Mostra aí para vocês aí, porque... Não depois... Galera, ah, não está no punitivo. Está numa dificuldade fácil, não sei o que. Aí, está vendo? Não vem item nenhum. Explorar a casa. Mas se eu fiz isso tudo, isso... Aqui dá para... Sabe? Dá para passar direto, fugindo esses caras, esquivando esses caras. Mas... Eu fiz isso mais para procurar ver se tinha algum item. Ah, não tem item nenhum na casa, sabe? Não tem bosta nenhuma. Como eu não sabia, né? Aí eu fiz isso. Está vendo aí? E ainda tem mais cara ali na frente. Puta que pariu. Eu já estou com um ataco de madeira aqui também. É isso. Vamos lá! Bora, Bill. Isso, Bill. Mata esse daí, Bill. Vai! Mata esse cara, Bill. Mata esse cara, Bill. Mata esse cara. Olha! Mata ele tá com os que tiver mas que eu não posso conseguir usar. O que eu tenho que usar, isso? Eu tenho que usar o meu negócio. Eu não queria usar cara, eu perdi. Mata esse cara. Não, eu perdi do jeito, aquele cara. Eu perdi. Eu perdi. Esse cara vou usar meu negócio. Eu não queria usar cara. Eu perdi. Atira nele, Bill, porra O Bill é um muterano, é do caralho, mano Puta que pariu Bora, Bill, vai Dá uma facadouça pra faca aí nele, Bill Olha lá O Bill usa a faca dele e mata esse cara, mano Olha que infelizmente Isso aí, rapaz, porra Caraca, porra Que demora E aqui eu podia dar um tiro nesse bujão Ah não, dar um tiro não, mas se eu dar um tiro Não, ali era bom dar um tiro Junto que eu tivesse mais cara ali Esse bujão aqui explode Mas tem que Fazer os caras passar perto disso aí Pra tu usar uma única bala e matar três caras Esse outro aqui também Aí, bagulho de Pra fazer o upgrade na arma A minha 12 tá no máximo A minha 12 já tá no máximo já Assim, no máximo de alcance E no máximo de dano Vou dar agora uma vasculhada aqui Acabei gastando a minha última balinha Deixa eu ver se eu acho aqui da minha Ah, tá aqui, ó Opa Valeu Aí, vale a pena pra caramba a flecha, cara Minha flecha agora tá armando rapidinho Ó, aí, ó Já tá no máximo também, ó Olha o câncer da bicha Onde vai? Olha lá Longe a beça agora Olha lá, já tá boa Tá vendo? Vou Chamar as garrafas aqui, ó Essas garrafas tem que tacar na cabeça dele Pra poder, quando o Bill tiver uma Uma chance de matar O Bill poder matar mais rápido Eu queria achar uma madeira, cara Uma madeirinha Pra me fazer mais Aqui Aqui não dá pra ir Aqui acho que é sangue, ó A sangue eu tô cheio Nem fui Atacado pelo cara Eu queria era recurso mesmo Recursos Mas pelo jeito não valeu de nada É mais válido você passar praticamente Cheio de bagulho explosivo aqui Pra pegar os caras, mano Isso aí era bom pra poder dar conquista Essa merda Não tem mais nada na casa Aí não tem nada, tá vendo, galera? Não tem nada que eu já entrei aqui Ah, não Opa, peraí, peraí Ah, tá aqui a flecha Opa, rapaz Caramba, nem queria, hein Porra, rapaz Aí sim, hein Aí gostei Agora fiquei mais feliz Porra, cinco flechinhas Porra, cinco flechinhas Porra, quatro, né Quatro flechinhas Porra Ajudou a beça agora Porque mais na frente Eu tava naquela ali Porra, cinco flechinhas Porra, cinco flechinhas Agora o Bill vai abrir ali Então como eu tava falando, galera Aqui tem como vocês passar direto Essa parte aqui tem como passar direto Vim correndo Arrumar uma estratégia de abrir isso aí Aí você passa Sem precisar coisar mais Vai perder essas coisas aí, né Joel, você decide Isso é mais pra quem tá fazendo speed run Speed run Speed run Run, né Sei lá, não sei o nome direito A pronúncia É mais pra quem tá querendo zerar o jogo o mais rápido possível Esse cara que faz speed aí, né Speed run Speed run Runner, sei lá Então Tem mais desses instaladores dentro da casa Vocês economizam Ih, tem mais cara ali Tá vendo que tá cara Ainda não nos viro Abaixem-se Cuidado Instaladores, cara Porra Ah não Esses caras aí Dá pra poder passar direto Porra, dá pra dar Pau Pau Munição Na verdade Acho que dá pra dar um tiro só de um aqui Pega na cabeça dos dois Eu acho Aí, ó Pegaria nos dois Eu vou entrar aqui Só pra ver se tem mais coisa Aqui na casa Vamos ver se tem mais coisa aqui Vamos ver se tem mais coisa aqui Vamos ver se tem mais coisa aqui Tem outra ali dormindo Daria pra me poder matar De boa Ah, parece que não tem nada Cara Não tem nada na casa Cara É uma É uma entrada É uma entrada perigosa Sabia Ih, mais outra ali Nada de remédio Cara Aqui no bio Aqui no bio Tem uma coisinha aqui Calma aí Calma aí Calma aí Eu não vou embora agora não Calma aí Eu sou meio chato Pra Pra lutear Não tem nada aqui, ó Não tem nada aqui, ó É esse medo É esse medo que eu tenho aí De tentar matar ele E ele não É, ali não tem nada É, por isso que o bio me chamou Pra me poder ir embora Porque eu pensei que dava pra subir ali Mas não tem nada ali subindo Ali não dá Aqui não dá Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não Mas eu sei quem pode passar por aqui A escola é do outro lado dessa casa Vamos entrar Vamos lá Vamos ter outra coisa aqui Vamos ter outra coisa aqui Vamos ter outra coisa aqui Aí outra casa vazia, tá vendo? É isso que é o brabo É isso que é o brabo Vai ter outra coisa aqui, ó Não vai ter nada, tá vendo? Olha, falei Ah, abre as gavetas Não tem nada, pô Ei, John O que? Tu me deu um susto, hein, John Ô, Bill É, parecia que tu tava Tá em perigo, pô Vai cozinha, ó Vai cozinha, ó Nada 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 Não encontra nada, cara Pô Guardando aqui Dois coquetel molotov Foi aqui Um coquetel molotov Só eu vou É, e nessa dificuldade aqui Os inimigos tão muito mais resistentes, pô Mais umas batas Mais uns parafusinhos Que não dá pra entrar Mais uma cartinha Quem quiser ler, ó Tá aí, ó Vai dar pausa no vídeo Aí, ó Eu não vou ler Porque eu já li essa parada já Tá tudo aí Ei, você tem um tempinho? Cadê você? Agora não, Ellie Fala aqui Ei, você tem um tempinho Agora não, Ellie Ah, ele tem mais o que? Mais comprimidos Mais cinco comprimidos Mas vou deixar a saúde dele no máximo Deixa eu ver se já chegou perto Não, falta dez Dez comprimidos Não tem nada Beleza Eu venho da piscina pra cá Eu entrei aqui Não tem nada aqui, ó Opa, mais uma flechazinha Sempre muito Sempre é bem-vindo E aqui agora é a escola, hein, galera Aqui agora a chapa esquenta Aí Vamos lá Eu vou cortar o vídeo aqui Eu vou cortar o vídeo aqui E depois daí eu gravo de novo outro trechozinho aí, galera Como eu passei essa parte aqui E como eu usei a estratégia pra passar daí Porque eu vou morrer várias vezes mesmo Caso eu não morrer, né Porque aqui, né É... É porque eu tenho essa madeira que tá aqui comigo aqui, ó Tá vendo? Essa madeira que tá ali comigo ali Ela já tá um pouco gasta Eu não tenho lâmina pra poder recarregar, né Então eu não queria poder Eu não queria gastar essa madeira aí Eu queria deixar essa madeira lá pra dentro da escola Porque eu acho lá dentro da escola mais difícil do que aqui fora Aqui fora dá pra matar os caras na porrada Era pra dar pra eu colocar essa madeira no chão E depois eu pegar... Eu botar essa madeira aí no chão E cair na porrada com os caras Porque na porrada aqui fora com os caras é mais fácil Dá pra poder matar os caras aqui É... Usando estratégia que vai dar porrada no cara Mas desses... Assim, gastando a minha madeira eu não queria gastar, não Não queria gastar lá, não Nem madeira, nem munição Entendeu? Então eu vou encerrar o vídeo aqui E depois eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando como eu passei essa parte aqui pra vocês Valeu? É... Isso é pra mais... É pra ajudar a galera que tiver jogando punitivo E tiver com mais dificuldade, né Então vocês usam suas estratégias aí Eu usando essa estratégia talvez possa facilitar alguém Vou encerrar aqui